Olá amigos, sempre tem alguém nos comentários perguntando Qual que é a vantagem de votar no Bolsonaro? Por que? Como é que eu faço pra convencer alguém de votar no Bolsonaro? Eu tenho que chegar pra ele e falar O Bolsonaro, ele vai cuidar bem da sua família O Bolsonaro gosta da sua família Bom, a melhor maneira que você pode convencer alguém Você gosta de pagar imposto? Você gosta de ser tratado de otário? Você gosta que as pessoas te chamem de imbecil? Você gosta de pagar as pessoas que estão agora ali na Lava Jato? Você gosta de pagar o GDL? Você gosta de enriquecer o Lula? Você gosta de pagar o salário do Jean Wyllys? Eu não gosto de pagar político Ninguém gosta de pagar nada, muito menos político no nosso país O Brasil é um dos lugares que mais tem imposto Mais tem imposto E como é que volta o dinheiro pras pessoas? As pessoas estão andando na rua com o carro Alguém com uma arma em um minuto Leva tudo que ela construiu na vida inteira Pagou imposto pra caralho O carro tá cheio de imposto A gasolina que ele usava tava cheio de imposto O celular que ele comprou que levaram junto também Cheio de imposto Você quer continuar pagando imposto? Você quer continuar? Eu não quero Então como é que você converse alguém? Olha, você gosta de pagar imposto? Então vota no Lula Você não quer pagar imposto? Aí eles começam a pensar em ser um capitalista Em entrar pra direita Pera aí, eu não quero, eu não tenho que pagar porra nenhuma aí não, cara O que que sou eu? Eu sou o dono do Brasil? Eu sou o responsável por pagar todo mundo? Não, você não é Então a melhor maneira pra você convencer alguém de votar no Bolsonaro É explicar que ele vai diminuir os impostos Aí a pessoa pergunta Mas como que ele vai diminuir os impostos? Bom, a direita Ela tá preocupada em diminuir o Estado Eu sei que tem muitos falsos na direita hoje em dia De prometendo saúde, educação Previdência pública E depois dizendo pra você Que é da direita, né? Mas a direita de verdade É não pagar imposto Quem quer pagar imposto? Conservadores, depravados Ninguém quer pagar imposto Ninguém quer fazer Um cara lá A ministra ganhar 33 mil reais Aí a mulher vira pra nós e fala Ah, eu sou uma escrava Eu sou uma escrava, meu Deus Pra quem viu o vídeo anterior Meta a linguagem de novo Utilizando a palavra escrava Ela que é preta Ela pode Pode ganhar 33 mil E pode A escravidão que eu faço aqui Então Devolve o emprego Alguém dá alforria pra ela Tadinha Vamos parar de pagar ela Vamos dar alforria pra ela Vamos ajudar ela Isso é tudo Se inscreva e compartilhe Até a próxima Tchau